Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, a Planet Dance tem a sexta clássica, tocando só as melhores do funk. Convoca geral e vem pra Planet Dance. Damas liberadas até a 1 hora, eles 15 reais. E no sindicato tem um bailão. Venha curtir mais uma super festa no baile mais tradicional da região. E se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.